Música Candidatos a prefeito de Santo André participam de debate promovido pela TV Mais Frente Fria volta para a região provocando chuva e queda de temperatura E hoje é dia de coluna ordinária com Samuel Boss e Daniel Alcarria Quarta-feira, 31 de agosto de 2016, está no ar o J Mais ABC E hoje é dia de coluna ordinária com Samuel Boss e Daniel Alcarria, confira Olá BC de Anos Olá BC de Anos, acesse da região do ABC Hoje está começando de novo essa coluna dos dois ordinários que são de menos Com essa TV que é de mais, mais, mais Um abraço para o Maurício, para a produção e para o Carreiras Para todo mundo, sobre o Carreiras E falando em Carreiras, ontem começou aqui nessa TV, na TV Mais O Vale Tudo Eleitoral A série de debates que é mais conhecido como Combates Eleitorais E ontem teve dedo nos olhos, tapa na cara, cuspe na cara, chute nas nádegas E Santo André, nossa cidade de Santo André, que pelo debate ontem parecia a Suíça A partir do dia 1º de janeiro, Santo André será a nova Noruega A nova Noruega Olha, poupa tempo da saúde, poupa tempo da educação, poupa tempo dos empresários Poupa tempo do amor, poupa tempo do peito caído, poupa tempo da profissão Poupa tempo da vovó, do Viagra, poupa tempo do Carreiras E eu acho interessante, são maravilhosas as propostas Olha, o que você vai fazer com a saúde? Melhorar a saúde E para a educação? Melhorar? Colocar todos os crianças dentro da escola E para a segurança? Para a segurança, vamos colocar um guarda em cada rua Entendeu? Teve um aí que falou que ia chamar o GCM de São Gaetano Agora me diga uma coisa, Daniel E os bastidores? O que aconteceu? Rapaz, os bastidores, eu sei que as ruas próximas aqui Lotou, lotou Ficaram aqui, ó Militância, bandeira Bandeirada para todo lado Exatamente De um lado, do lado esquerdo Você via tudo vermelho lá E o povo, grana É pté É isso, é grana A esquerda Já próximo de uma loja de tinta Em frente à loja de tinta Pazul e amarelo Paulo Henrique Pintos Pintos Pintaram a ciclofaixa Serra Serra Por que ele tirou o pinto, velho? Eu não sei, mas eu sei Só Paulo Serra Por que a militância da clandestina Estava em frente à loja de tinta Eu acho que faz parte da estratégia de campanha De marcar território Exato Dá uma pintada ali Pinta cá Agora, falando Falamos do debate Amanhã nós teremos o debate São Bernardo Campos Vai ter ali um púlpito exclusivo Com a foto do Alckmin Para o Morando ficar atrás Agora, falando Hoje você está meio triste Eu estou Porque hoje A partir das 11 da manhã O Brasil pôde acompanhar A consumação do golpe O que é isso aqui? Isso aqui é o Michel Temer Em homenagem ao atual presidente E aí? Pista Michel Temer E os seus ministros A mira saiu Representados Acabou Deu tchau, querido Mas olha A vontade que eu tenho De pegar o meu título Dobrá-lo Rasgá-lo E jogá-lo Enfiá-lo na lata do lixo É a vontade que eu tenho O lixo Entenderam o que é Sim, impeachmaram ela Mas não tiraram os direitos dela Pelo menos isso E aí, o que eu acho? Eu acho que se o cara Quiser consumar mesmo Com a Dilma Matar a Dilma É deixar que ela seja professora Numa escola estadual do Alckmin Aqui de São Paulo Aí já era Aí é pena de morrer É o fim da vida Acabou, morreu, Dilma Até a próxima Um beijo pra vocês Olha, a campainha Vencedora do debate No final, né? Beleza Parabéns O ABC voltou a registrar morte Pela gripe influenza A Causada pelo vírus H1N1 O número de vítimas já chega a 49 E de acordo com o último balanço Do grupo de vigilância epidemiológica Da Secretaria de Saúde do Estado Divulgado pelo consórcio intermunicipal Do Grande ABC As cidades da região Tinham apresentado sinais De estagnação do caso A mais recente morte Foi registrada em Santo André A vítima foi uma mulher de 31 anos Moradora da Vila Alpina A morte que ocorreu Em um hospital particular de Minas Gerais Foi constatada no dia 27 de julho Mas só foi divulgada ontem Santo André É a cidade da região Com o maior número de óbitos 19 E tem outras 80 pessoas Diagnosticadas pelo vírus H1N1 Já São Bernardo do Campo É o município com o maior registro De doentes pela gripe Somando 118 Segundo o balanço Do último dia 17 Já no ABC De janeiro a agosto deste ano 291 pessoas foram infectadas pelo vírus E a inadimplência do consumidor Em São Bernardo do Campo Subiu 2,9% no acumulado do ano De acordo com os dados da Boa Vista SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito Na comparação interanual Julho de 2016 Contra o mesmo período do ano passado Houve elevação de 4,9% Na inadimplência em São Bernardo Na avaliação mensal De julho deste ano Contra junho de 2016 Este aumento foi de 0,2% O indicador de recuperação de crédito Do consumidor na cidade Obtido a partir da quantidade de exclusões Dos registros de inadimplência Apontou um crescimento de 1% No acumulado do ano Na comparação interanual De julho de 2016 Contra julho de 2015 Foi observada a queda de 11,4% O indicador de registro de inadimplência É elaborado a partir da quantidade De novos registros de dívidas vencidas E não pagas E o indicador de recuperação de crédito É elaborado a partir das exclusões De registros informadas A Boa Vista SCPC Pelas empresas credoras E a quarta-feira Foi marcada pela divulgação Dos dados do Produto Interno Bruto O PIB E pela aprovação do impeachment Da presidente Dilma Rousseff As moedas norte-americana e europeia Fecharam o dia desvalorizadas Agora vamos aos números Do mercado financeiro O dólar teve queda de 0,34% Cotado a R$ 3,22 O euro encerrou com desvalorização De 0,26% Vendido a R$ 3,59 Já a Bovespa Terminou em baixa de 1,15% E dados da Secretaria Estadual de Segurança Apontam que os índices de criminalidade Tiveram queda em São Caetano do Sul No comparativo entre 2015 e 2016 Os registros de roubo de veículos caíram 40% Indo de 35% para 21% Os roubos em geral também apresentaram diminuição Passando de 107% para 54% Uma baixa de 47,66% Já os furtos em geral caíram 28,33% Passando de 124 para 89 casos Não houve registros de homicídios na cidade Durante o período de avaliação Para a administração municipal O programa Cidade Segura Contribuiu para este resultado E após o término do primeiro debate Na noite desta terça-feira Os candidatos avaliaram as suas perspectivas As suas respectivas participações no encontro Veja o que disseram a Aidan Ravim, do PSB Ailton Lima, do Solidariedade E Carlos Grana, do PT Eu acho que é bom para esclarecer algumas dúvidas De áreas específicas Mas acaba sendo um tempo curto Para a gente falar de toda a cidade São sete candidatos Acaba dividindo E a gente não consegue expor tudo Eu acho que a grande exposição Vai ser o acompanhamento de todos Fico feliz porque pude apresentar um diferencial Alguém que está trazendo um plano de governo para a cidade Muito bem detalhado E com propostas de recuperação econômica Na nossa cidade Que é o eixo que foi trocado Muitos candidatos esqueceram De qualquer maneira Ficamos aqui assistindo as trocas de farpas As justificativas Coisa que não temos Isso nos ajuda bastante Eu gosto muito do debate Em 2012 Quando eu era apenas candidato Participei de todos No primeiro, no segundo turno Sempre importante Inclusive para observar Claro Na sua grande maioria Como eu sou o prefeito Receba um maior Número de críticas De cobranças É muito natural Veja também a avaliação De Paulinho Serra Do PSDB Rafael Daniel Do PMDB Raimundo Salles Do PPS E Ricardo Alvarez Do PSOL Acho que foi um debate Muito importante Para a cidade Infelizmente Santo André Não tem o horário eleitoral Gratuito Então eu quero parabenizar A TV Mais E parabenizar Cada um dos andreenses Que pôde acompanhar em casa Um pouco das nossas propostas Nossas propostas Que foram feitas Pelos andreenses Para os andreenses Enxergando a cidade Com o olhar De quem vive a cidade Eu acho que o debate Foi democrático Foi sincero Tivemos realmente Alguns ataques Mas nós vamos manter firme No nosso propósito De lutar por uma Santo André melhor Então peço a vocês Novamente Que vocês busquem Informações de todos Os seus candidatos Parabenizo a equipe Toda a equipe da TV Mais E nos colocamos À disposição Por uma Santo André Melhor e nova A política Ela é feita de proposta Mas ela é feita De coerência Eu sou um candidato Diferente dos outros Nós temos Com quatro candidatos Impugnados Problema no tribunal De contas Do estado São fichas sujas E eu me orgulho muito De ser um candidato Que estou absolutamente Em dia com a justiça Olha, eu acho que debate Ele é sempre um momento Muito bom Para que o eleitor Sinta como cada candidato Pensa O que ele Tem de ideias Para a cidade Qual é o seu plano Para que fiquem Explícitas As suas próprias fragilidades Mas também que fiquem Explícitas As suas virtudes Um dos membros Do Conselho de Direito De Resposta E diretor-presidente Da TV Mais ABC Carlos Carreiras Opinou sobre esta iniciativa Demissora A Vale é uma das melhores Um debate de nível Eu acho que os candidatos Colocaram suas propostas Se desrespeitaram Fizeram seus questionamentos Tivemos direitos de resposta Uma coisa super natural Bacana Eu gostei bastante E assim Muito satisfeito De oferecer a Santo André Essa oportunidade De conhecer um pouquinho Os candidatos A prefeito da região E daqui a pouco Às sete e meia da noite Acontece mais uma Sabatina com prefeituráveis Confirmaram presença Os candidatos de Diadema Manuel Eduardo Marinho O Maninho do PT Silvio Roque Neto O Russo do PMN Wagner Feitosa O Vaguinho do PRB E Virgílio Alcides de Farias Da Rede E a frente fria volta Para a região Provocando chuva E queda de temperatura No próximo bloco O comentarista esportivo Marcos Bonechini Traz as últimas notícias Do esporte Continue conosco O J mais ABC Volta já E a noite de ontem Foi marcada Pelo debate político Entre candidatos A prefeito De Santo André Por volta das sete e meia da noite A militância dos partidos políticos Começou a chegar ao bairro andreense Jardim Bela Vista Onde ficam os estúdios da TV Mais A rua Gonçalo Fernandes Precisou ser interditada Pelo Departamento de Engenharia de Tráfego Modificando temporariamente A logística de trânsito Nas redondezas Eram aguardadas Mais de mil pessoas Ligadas aos sete candidatos Confirmados para o debate Foram eles Aidan Ravim do PSB Ailton Lima do Solidariedade Carlos Grana do PT Paulinho Serra do PSDB Rafael Daniel do PMDB Raimundo Salles do PPS E Ricardo Alvarez do PSOL Predominaram as bandeiras De duas siglas tradicionalmente rivais Na política As dos petistas e tucanos Para garantir a segurança de todos A polícia militar Dividiu a rua em dois lados Separando os militantes E evitando confusões Aos poucos Os candidatos começaram a chegar O encontro marcado Para as nove horas da noite Começou no horário O padre Joel Neri Da Igreja Nossa Senhora do Carmo Foi um dos que acompanhou O encontro dos prefeituráveis O religioso Compareceu como representante Do Bispo da Diocese de Santo André Dom Pedro Carlos de Polini A gente pede que a graça A paz reine Também nos debates Mediado pelo apresentador Dárcio Bonifácio Arruda O debate durou duas horas E vinte e quatro minutos Os candidatos foram identificados Na tribuna Pelo número da legenda O encontro abordou oito temas Saúde, educação, obras, transporte, segurança, cultura, esporte e lazer Desenvolvimento econômico e meio ambiente Cada político teve trinta segundos Para elaborar a sua pergunta ao adversário Que deveria responder a questão Em até um minuto e meio A réplica e a tréplica tiveram duração De quarenta e cinco segundos O primeiro e o segundo bloco Transcorreram da seguinte maneira O apresentador sorteou o assunto E o candidato que faria a pergunta O mesmo ficou livre para escolher Quem responderia ao seu questionamento No terceiro bloco Quem era sorteado Poderia escolher o adversário E o tema ser abordado A quarta e última parte Foi reservada para as considerações finais O debate repercutiu na imprensa O jornal Destaque Estampou que o primeiro debate Entre candidatos a prefeito da região Foi marcado pela discussão Sobre economia e falta d'água O diário regional Disse que o debate Foi marcado por falta de propostas Já o diário do Grande ABC Publicou que os prefeituráveis Trocaram farpas Quem perdeu o debate Desta terça-feira Ou quer rever o encontro dos candidatos Pode acessar o portal www.tvmaisabc.com.br O próximo debate na TV Mais Será nesta quinta-feira Dia 1º de setembro Às 9 da noite Participarão deste encontro Os candidatos de São Bernardo do Campo Tarcísio Secoli do PT Orlando Morando do PSDB Alex Manente do PSOL Do PPS E Tunico Vieira do PMDB Vamos ao boletim esportivo Com Marcos Bonechini Boa noite Marcos, tudo bem? Tudo bem Mariana, boa noite Tudo bem, boa noite Quais são as notícias de hoje do esporte? É isso aí A gente vai dar aqui Esse boletim diário Agora do esporte mais Aqui no J Mais ABC E vamos começar aí Falando hoje do torneio regional De ginástica rítmica sudeste O torneio vai até domingo Dia 4 de setembro E acontece no ginásio Poliesportivo Armando Lima e Silva No bairro Santo Antônio Em São Caetano do Sul Quer dizer, o esporte regional aí Com eventos importantes E também o time masculino de handball Do São Caetano Carou ontem A gente até deu aqui a informação Carou ontem à noite No ginásio Eda Em São Caetano O time de Guarulhos E empatou o jogo Em 30 a 30 Mesmo assim São Caetano Está em primeiro lugar do Paulistão Com 22 pontos ganhos E ainda falando aí Do esporte regional Amanhã no ginásio do Baetão Em São Bernardo do Campo O time masculino de handball Da Metodista Enfrenta Taubaté Esse jogo será Às 7 da noite Importante ressaltar Para o pessoal da região Que a entrada É gratuita Falando de basquete O time feminino De basquete Do Santo André Apaba Venceu ontem À noite Aliás, num clássico regional No ginásio Pedro Della Antônia A equipe de São Bernardo Por 74 a 55 Está mandando bem A reação, viu Das meninas do basquete De Santo André Está indo bem no Paulistão aí Vamos falar um pouquinho De futebol regional também O Água Santa Também abriu A avaliação técnica Para os jovens Nascidos No ano de 2002 Os interessados Devem retirar A ficha de inscrição Na rua de Jauma Barroso Da Costa Número 154 Jardim Inamar E lembrando aí Que não será Cobrado nenhuma Taxa de inscrição É o Água Santa Gerando oportunidades Para os jovens da região Poderem fazer parte Das suas equipes De categoria de base E o jogo de sábado Da Mauense Conhecida locomotiva No estádio Pedro Benedetti Será às 3 da tarde Contra a portuguesa Santista E faz parte Da campanha Do futebol sustentável Troque duas garrafas Pet Por um ingresso As trocas Podem ser feitas Na sede social Do clube No campo do Joá E no levado A supermercado No Jardim Zaira Tem jogo Da Copa do Brasil Timão entra em campo Às 9h45 da noite Para enfrentar O Fluminense No Rio de Janeiro Em Mesquita E também O Palmeiras Entra em campo No Allianz Parque Daqui a pouquinho 7h30 da noite Para enfrentar O Botafogo Da Paraíba Também pela Copa do Brasil Essas são as informações Do esporte mais De hoje Mariana Repleto Marcos Muito obrigada Até amanhã Até amanhã E você que está em casa Não pode perder A partir das 20h O esporte mais Com Marcos Bonequini E a frente fria Volta para a região Provocando chuva E queda de temperatura Confira Nos últimos dias Os termômetros Registraram altas temperaturas No ABC Com máximas Atingindo a marca De 28 graus Segundo o Climatempo O site de meteorologia Já havia anunciado A chegada De uma frente fria Na madrugada Desta quarta-feira Além de pancadas de chuva A qualquer hora do dia Já para amanhã Quinta-feira A máxima deve atingir Os 22 graus A umidade deve ficar Em torno de 80% Em toda a região O tempo ficará nublado Até sexta-feira Voltando a chover No sábado E no domingo Perdão Uma correção O esporte mais Volta ao ar Dia 19 de setembro Agora sim Essa chuva deve melhorar E a qualidade do ar Prejudicada pelos altos Índices de poluição E a quarta-feira Amanheceu chuvosa Em toda a região E assim permaneceu Durante todo o dia A previsão para esta noite Ainda é de chuva Porém ela deve ficar Mais fraca No decorrer das horas Veja como fica o tempo Nesta quinta-feira Mínima de 11 Máxima de 29 graus Em São Bernardo do Campo Há possibilidade de garoa Na parte da noite Mínima de 12 Máxima de 21 graus Na capital No litoral Mínima de 16 E máxima de 22 graus Já no interior O tempo fica entre 14 de mínima E 24 graus De máxima E o J mais ABCD Esta quarta-feira Termina aqui Outra exibição Do nosso telejornal Você confere À meia-noite e meia Nós voltamos amanhã Às sete da noite Uma boa noite Até lá Mínima de 16 Mínima de 16 Mínima de 16 Mínima de 16